Leitura de Jeremias 26, de 11 a 16 Naquele dia os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e todo o povo, dizendo Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com vossos ouvidos. Disse Jeremias ao designatário e a todo o povo O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouviste. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás na decisão que tomou contra vós. Pois, eu estou aqui em vossas mãos, fazei de mim o que vos parece conveniente e justo. Mas ficai sabendo que se me der de a morte, terei derramado sangue inocente contra vós mesmo, enquanto esta cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou minha voz para falar tudo isso a vossos ouvidos. O chefe do povo geral disserá a sacerdote e profeta Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou em nome do Senhor, nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor Salmo responsorial 68 e 69 No tempo favorável escutai-me, ó Senhor. Retirai-me desse ouro, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam. Salvai-me dessas águas tão profundas. E que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos subilhões, nem a cova fechar boca sobre mim. Pobre em mim sou feliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradeci-lhes o darei de alegria. Humildes, rei, desisto e alegrai-vos. Vosso coração reviverá. Se procurar o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende as preces dos seus pobres e não despreze o clamor dos seus cativos. Evangelho de Mateus 14, de 1 a 12 Naquele tempo a fome de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores, É João Batista que é se todos mortos. É por isso que os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodes, a mulher de seu irmão Felipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião da aniversidade de Herodes, a filha de Herodes dançou diante de todos. E agradou tanto Herodes que ele prometeu com o juramento da ela tudo o que pedisse. Se instigava pela mãe, ele disse, Dá-me no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida no prato. Entreguei a moça e esta levou para sua mãe. O discípulo de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Divino Jesus, nos oferecemos este texto que vamos examen de tantos mistérios de vossa redenção. Concedei, por intercessão da Bíblia Maria e Mãe de Deus, nossa majestude nos são necessárias para bem rezar, e as graças ganhadas e indulgências dessa santa devoção. Mistérios Luminosos Primeiro Mistério Luminoso Depois que Jesus foi batizado no céu logo da água, eis que o céu se abriu e viu descer sobre ele em forma de bom Espírito de Deus, e do céu baixou a voz. Eis meu filho muito amado em quem põe minha afeição. Segundo Mistério Luminoso Alta a revelação de Jesus nas bordas de Canar Três dias depois de celebrar-se as bordas de Canar da Galiléia, ali achava-se a mãe de Jesus, também foi convidado Jesus e seu discípulo. Como vinha essa foto, havia a mãe de Jesus e disse, ele não tem vinho. Respondeu Jesus, moleque, se compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe ao servente, fazia o que lhe vui e disser. Descer o Mistério Luminoso Transfiguração de Jesus Seis dias depois de Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, conduziu a parte alta da montanha. Lá se transfigurou na presença dele, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornassem esplandecente de brancura. O anúncio do reino de Deus Completou-se o tempo, o reino de Deus está pronto. Fazer, mim, tenha-se credo no Evangelho. Quinto Mistério Luminoso Instituição da Eucaristia Durante a missão de Jesus tomou o pão, o bens veio e partiu Deus, seu discípulo, dizendo Tomai e comei, isto é o meu corpo. Criei em Deus, Pai, Todo-Pteroso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Pai do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e pateceu os opões pilatos, foi crucificado, morto, acceptado, desceu uma zona dos mortos todo o terceiro dia, subiu os céus, está sentado, direito de Deus, Pai, poderoso, onde é, julgar os vivos do morto. Criei no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo, na emissão do pecado, na inscrição da carne, na vida eterna, amém. Em honra e glória, santíssima trindade. Glória ao Pai, ao Filho e do Espírito Santo, meu princípio, que você reclamei, meu Jesus, perdoai, ele vai no fogo e no inferno, e vazamos tudo para o seu escuro, e, principalmente, mais necessidade, o nosso primeiro corte. Pai, não estende, seu santo e caro, que vosso nome, eu não é, e vosso reino, e seu efeito, vossa vontade, na terra como no céu. Vamos, nós, cadê, andaios, perdoai, não só pensa, mas perdoamos, que defendi, não deixe que a interação, mas vai de mal, amém. 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 e que é o nosso poder, e da nossa morte. Amém. Amare, cheia de graça, se esperando, não saça de água. Amare, cheia de graça, seörper, e da nossa morte. Amém. Amare, cheia de graça, se facilitar na fé, e da nossa morte. Amare, cheia de graça, se ferando, Amém. 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 Amém.